Levante do inimigo. Antes disso, eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida dos irmãos, dos amigos. Estamos aqui com nosso irmão Humberto Henrique de Lauro, Rosana Freitas, Fazenda Grande, Edilene, Fazenda Grande. São irmãs, né? Noêmia, da Fazenda Grande e Noelia, do Rio de Janeiro, não é isso? Nossa irmã Noelia, que congrega aí, se reúne aí com o povo da Espírito e em Verdade, com nosso irmão Geraldo Moraes, no Rio de Janeiro. Forte abraço a todos vocês aí, família espiritual, família da fé, aí do Rio de Janeiro. Esse é o tema, amado, desta breve reflexão. Levante do inimigo. Quando nós estávamos no sistema religioso, qualquer coisa que acontecia em nossas vidas, se fosse positivamente, claro, é Deus, está fazendo a vontade de Deus. O pastor está aprovando a sua conduta, porque, verdade seja dita, no sistema religioso eu não vou generalizar. Mas a maioria de nós, não estou generalizando, por favor, mas a maioria do povo de Deus, no sistema religioso, não se importava muito em agradar a Deus. Verdade é essa. Se importava em agradar o pastor, transmitir uma certa santidade, um certo temor de Deus, por causa de posições e ministérios. Mas não se preocupava nos bastidores em agradar a Deus, em servir a Deus, sabe? O que é servir a Deus? Servir a Deus não é quando você está diante da câmera ou com o microfone, mas nos bastidores, socorrer alguém. Alguém que bateu lá na porta, sabe? Ninguém viu, mas alguém bateu na porta, precisou ali de um socorro. Isso é servir no reino de Deus. Alguém está precisando de uma vestimenta, você teve, socorreu. Isto é fazer a obra de Deus. Alguém está lá precisando de um alimento, você, lá nos bastidores, não precisou tocar trombeta, você serviu. Isso é servir a Deus. Mas muitos, amados, no sistema religioso, não fazem isso. E quando fazem aquela coisa de campanha e mutirão, para que todos vejam, e Jesus disse, como aqueles hipócritas fariseus que gostam de serem ovacionados, de serem, sabe? Estarem em destaque, em eminência, as suas orações em locais públicos, para serem vistos pelos homens. E até quando eles jejuavam, que era uma prática da lei, do judaísmo, eles jejuavam de forma que transparecia para as pessoas que eles estavam com o seblante caído, porque aquilo chamava, sabe, a atenção. E não foi aquele tipo de jejum que Jesus ensinou para aquele povo, tá bom? Para os judeus, não para nós gentios. Enfim, mas como eu estava dizendo, tudo que acontece negativamente na vida dos filhos de Deus que se encontram no sistema religioso, eles atribuem a um demônio, ao diabo, a um levante do inimigo, mas eles nunca, de fato, assumem suas responsabilidades. Sempre procuram um bode expiatório. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá. Vamos conhecer, de fato, o nosso inimigo. Hebreus capítulo 2, versículo 17, vai trazer luz ao assunto, porque isso aqui está falando de Jesus. No versículo 14, eu não coloquei aqui, diz assim, Visto, pois, como os filhos participam de carne e sangue, vou estar falando logo mais, Ele também, Jesus, participou das mesmas coisas, de carne e sangue, para que pela sua morte Ele aniquilasse aquele que tinha o império, o poder da morte, isto é, o diabo, nós sabemos que ali é a lei de Moisés e o pecado adâmico que imperava, que matava, que destruía. Mas veja bem, 17, Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Convinha, foi necessário que em tudo Jesus fosse semelhante aos homens. Carne e sangue. Convinha que Jesus participasse também de uma natureza humana. Para quê? Olha lá. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo. Então, por isso, Ele participou de carne e sangue. A palavra vai nos dizer lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante, que subsistindo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação, por ganância, ser na terra igualmente a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, despindo de toda a sua glória. Ele deixou toda a sua glória para vir participar de carne e sangue, para ser servo e morrer e morte aquela de cruz. Para quê? Para expiar o pecado ou os pecados do seu povo. Agora, olha o 18. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, Ele não caiu em tentação, Ele foi tentado. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu e padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, em que área Jesus foi tentado? Na sua humanidade. Porque no Espírito Ele não poderia ser tentado. Diga-se de passagem, no Espírito Ele nem poderia morrer. Para Ele morrer, Ele teve que dizer, eu entrego a ti o meu Espírito, ou seja, se despiu de toda a sua divindade, para que a carne do Nazareno morresse. É por isso que nós explicamos sempre que nós não adoramos Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré foi uma manifestação na carne. Mas o Cristo, o Messias, o ungido, era o Espírito que estava habitando naquele corpo. Então, Ele veio com o corpo humano e Ele foi tentado. Ele padeceu as tentações, mesma coisa que todos os seres humanos. Ele padeceu as tentações, mas Ele não caiu na tentação. Por quê? Porque Ele venceu as tentações e Ele pode também socorrer, ou Ele pode socorrer, aqueles que também são tentados. Então, como eu falei, todo tipo de levante, todo tipo de tentação, para o sistema religioso tradicional, é uma criatura que saiu das trevas, é um demônio que apareceu, eu não sei de onde, porque se quebra alguma coisa, o pastor já havia falado semana passada que era o Tranca Rua, o Zé Pilintra, o marido chegou em casa bêbado e a mulher já disse, ah, o pastor falou, aí é o Zé Pingusso, tem tudo, o Zé Pilintra, tem tudo. A pessoa perdeu o emprego, ah, é o Tranca Rua, bem o pastor me falou, é o Tranca Rua. Houve uma traição, alguma coisa, olha a pomba gira se manifestando. Então, foi isso que nos ensinaram na religião. Mas tem respaldo bíblico? Não. Mas e daí? Afinal de contas, alguém estava lá de terno e gravata, com o microfone na mão, o anel de teologia, falando em nome de Jesus. Ah, irmão, estão falando em nome de Jesus, então nós temos que aceitar. Você sabia que não é para aceitar tudo em nome de Jesus? Claro que não. em nome de Jesus. Nós estamos vendo aí homens estrupando e abusando de mulheres, dizendo que estão conduzindo essas pessoas a uma espiritualidade, a algo profundo, a algo... Em nome de Jesus, eles estão matando, destruindo vidas. Então, não é para você receber em nome de Jesus. É para você ter e andar em Jesus. E não receber, porque senão vira bagunça, mano. Eis que o Senhor Jesus mandou te dizer. Não mandou dizer nada, mas eles estão dizendo que Jesus mandou dizer. Jesus me deu uma revelação. Ah, foi? Te deu uma revelação? Interessante, né? Então, isso é um problema, mano. Então, Jesus, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Em quem nós somos tentados? Ah, Tiago vai explicar. Para não ficar só em Paulo, porque alguns aí do sistema, vocês também só pregam Paulo. É porque Paulo falou basicamente o mesmo em relação a isso aí. Paulo mandou crucificar. Ó, Timóteo, crucifica as paixões da carne, faça morrer a tua natureza carnal. Paulo dizia, aquele que mentia, não minta mais. Faça o que é correto, o que é justo. Não deslugar ao diabo, que ali é um adjetivo endereçado à carne. Aquilo ali é o conceito de carne. E olha o que Tiago também diz. O interessante é que nesse capítulo, no versículo 7, isolado, vai dizer que, capítulo 4, Tiago, versículo 7, diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. E quando você olha lá o que é o diabo, resistir ao diabo, e ele, esse diabo fugirá de vós, são justamente as inclinações da carne. Não é uma criatura. Não sujeitá-vos a Deus, irmão. resista ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Ah, é? Agora eu vou perguntar, como é que você vai resistir um, se existisse uma criatura espiritual poderosa que sai tocando fogo em tudo? O interessante é que, quando se pega um bêbado na porta da congregação, e a pessoa está ali com a mente perturbada, ou uma pessoa que tem problemas psíquicos, trazem para o âmbito da religião, mandam os obreiros estenderem a mão, derramam um monte de óleo, e as pessoas, naturalmente, elas entram em êxtase, por causa do ambiente propício à lavagem cerebral, aí dizem, ó, ó o diabo se manifestando. Mas ninguém diz que o líder lá da Coreia do Norte, que está preparando mísseis para acabar com... Ninguém diz que é o diabo. Ninguém diz, amado, ninguém dizia que esses homens, Pompote, Hernán Cortés, esses homens que mataram milhões de pessoas, Hitler, ninguém diz que esses homens estavam com o diabo. Os religiosos não dizem. Os religiosos não dizem que um grande empresário que se suicidou estava com o diabo. Os religiosos não dizem que pessoas cultas, intelectualmente falando, pessoas ricas, empresários, megas empresários, que acabam com o nosso país estão possuídos por demônios. E se disserem, é uma contradição, porque eles não vão expulsar. Perceberam? Agora, quando eu pego um coitado fragilizado, eu digo isso porque eu já fiz isso. É o diabo se manifestando. Ah, é? Olha o diabo aí. É o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu digo, é o que a palavra de Deus diz. Afinal de contas, se nós pregamos a Bíblia, precisamos acreditar no que está escrito aqui. Examinar, claro, com atenção. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Ou você que me acompanha aqui na câmera, não tem uma Bíblia que tem isso aqui na sua casa. Ou você é daquele que fecha a Bíblia e espera o pastor falar qualquer baboseira para você dizer amém. Porque se fosse assim, nós estávamos como sistema religioso, que manda você guardar a Bíblia na sua bolsa, e eu falo o que eu bem entender aqui em nome de Jesus, e depois manda você vir sacrificar no altar e dar seu carro da sua casa, porque Deus está mandando. mas infelizmente é disso que as pessoas gostam, irmão. As pessoas gostam quando o pastor diz assim, olha, pega aí o envelope e sacrifica a tua melhor oferta. As pessoas gostam quando ele diz assim, sacrifica o teu carro na campanha, no propósito, no projeto. projeto de quem? De Deus, não, projeto do pastor. Deus não deu esse projeto a ninguém. Projeto do homem. Eles são os principais, as potestades que estão atuando nas regiões, na mente, onde deveria ser ministrada a palavra do Pai. De onde vem as guerras e pelejas entre vós? Quem já ouviu falar em guerra? Pelejas, brigas, de onde vem? Vem do inferno. O religioso? Não. Vem do capeta, irmão. As guerras? Quem causa as guerras? É o diabo. Ah, é? Vamos lá. De onde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos o quê? Deleites, prazeres, vontades, paixões, concupiscências, atitudes, atos. Ah, então vem da onde? Dos demônios? Vem do Tranca Rua, Preto Velho, Maria Padira, Capeta, não. A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. É uma pergunta, de onde vem? De onde vem as guerras, pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, prazeres que nos vossos membros guerreiam? Guerreio aqui em você, na carne, na sua natureza humana, que Jesus disse, a carne é fraca, pra nada aproveita, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, as palavras que eu vos digo, Jesus disse, é estas palavras que nós estamos fundamentados, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida, a carne pra nada presta, porque a carne, ela se opõe à vontade de Deus, a carne é inimiga de Deus, não é o capeta que é inimigo de Deus, inimigo de Deus é a tua carne, a carne tem prazer nas coisas da vida, o teu espírito tem prazer nas coisas de Deus, tem mais? Tiago 1,13, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, e muito menos do diabo, nem aparece a figura dele aqui, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, ah, agora eu vou pegar, que pesado, ah, porque se eu cair em tentação, foi porque o próprio Deus me inclinou pra isso, safadeza, não, porque tudo que eu faço, está no centro da vontade de Deus, vai pra uma bananeira, rapaz, centro da vontade de Deus, é fazer o bem, fazer o mal, estar no centro dos teus membros, das tuas vontades, da mente carnal, ah, mas não foi Deus que fez todas as coisas? Sim, mas não pra isso, não nos filhos, ou você é vaso de ira, ou você é filho da perdição, porque com propósito, ele levantou Judas, ou faraó, e outros, e outros, a ministração pra igreja é pros filhos, pra os espíritos aperfeiçoados, que entendem muito bem, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, imagine que eu vou dizer, ah, rapaz, eu meti a mão ali na, na cara do camarada, e foi Deus que mandou, mas peraí, mas, 14, mas cada um, é tentado, quando atraído, hum, lembra de Eva, lá no Éden, e o Adão? Eles foram atraídos, pelo propósito do fruto, ah não, mas a serpente ali não, a serpente ali, é uma, é uma metáfora, metáfora, é uma hipérbole, é a personificação do mal, aquilo é alegórico, a serpente ali não é uma cobra, irmão, é a malícia dâmica, mal na carne, mas cada um, é tentado, quando atraído, e engodado, pela sua própria, concupiscência, é a minha própria vontade, quando eu bato o olho, eu sou atraído por aquilo, aquilo me chama a atenção, eu dou atenção àquilo, eu sou atraído, a tentação, eu passo a ser tentado, não cair ainda, Jesus foi tentado, não caiu, então você passa a ser tentado, quando atraído, é engodado, pela sua própria concupiscência, 15, depois, depois de atraído, depois de ser tentado, depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o que? Ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte, vem os problemas, vem a colheita, então, foi atraído, foi tentado, mas não cedeu, agora, se cedeu a tentação, aí vê o que? a disciplina, e a colheita, porque tudo é lícito, mas nem tudo, nos convém, quem está entendendo? Tem mais? Tem, Romanos 7,8, olha o que Paulo disse, Paulo disse, que tinha um diabo na cintura dele, perturbando ele, foi? porque eu sei, quem em mim, isto é, na minha? Ah, então, Paulo entendia que ele tinha duas naturezas, uma natureza espiritual, e uma natureza carnal, nós estamos aqui na terra, com duas naturezas, quando partirmos daqui, glória a Deus, vamos deixar essa natureza terrena, e vamos subir apenas, com a natureza espiritual, agora, o sistema religioso não, pensa que, vai morrer, vai ressuscitar fisicamente, com um corpo diferente, e aí vai, a bagagem toda, não vai, irmão, só vai o espírito, que está aperfeiçoado, mas Paulo, por ter duas naturezas, aqui na terra, como nós, ele disse, porque eu sei, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, habita ou não habita? Não habita, na carne não habita bem algum, por isso que eu falei, todo mal que você pratica, é de origem carnal, ela é maligna, e ela não tem nada do bem, ah, irmão, mas eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou religioso, e eu faço bem, louvado seja Deus, frutos do espírito na sua vida, porque não precisa você ser um religioso, para manifestar que você é um filho de Deus, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito, e com efeito, o querer, está em mim, mas não consigo realizar, o querer ali, era querer fazer o bem, estava nele, porque Deus estava nele, e o espírito dele, se inclinava para Deus, mas ele não conseguia realizar, no sentido de dizer, que a carne era fraca, para nada prestava, e não habitava, nada de bom naquela carne, tanto é, é que antes dele ter a mente, né, levada ao terceiro céu, e ter recebido a revelação, ele vivia perturbando, massacrando, prendendo, e até consentindo na morte, de muitos cristãos, em nome de Deus, não habita bem algum na carne, tem mais? Tem, encerramos aqui, 1 Coríntios 10,13, não veio sobre vós, tentação, se não do capeta, se não humana, irmão, a tentação, não vem de um espírito, que saiu das profundezas, de não sei de onde, é o que a palavra de Deus diz, eu não posso rasgar isso, agora eu posso inventar, pegar um texto isolado, e dizer, não, olha aqui, não veio sobre vós, tentação, se não humana, você sabe quem me tenta? Quem me tenta, é o ser humano, eu estou pregando esta palavra aqui, tem um me chamando de filho do capeta, tem um me chamando de filho do diabo, tem um me detonando aí, isso me tenta, né, a dar uma resposta, a partir para o confronto, só, amado, que como eu exercito o lado espiritual, eu não vou partir para isso, sabe o que me tenta? A minha natureza humana, que quer resolver tudo, na força dos meus braços, só que como nós somos educados, e conduzidos pelo espírito, nós fazemos essa natureza morrer, para que o espírito, venha nos conduzir em perfeita vitória, então é isso que nos tenta, a natureza humana, não veio sobre vós tentação, se não humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima, preste bem atenção, a tentação veio, ah irmão, eu sou cristão, eu não bebo, não fumo, eu não curto festa, eu não vou ali, eu não vou lá, eu não sou tentado, conversa fiada, em alguma área você é tentado, em alguma área você é tentado, ser tentado não é o problema, Jesus foi tentado, a questão está no cair na tentação, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, para que possais o que? Você pode suportar todas as coisas, a tentação vem, mas com a tentação, vem também a capacidade de Deus, para que possamos suportar, amém? Graças e paz!